E meu namorado que tem preguiça de assar carne. Então ele fez essa gambiarra com um motorzinho de micro-ondas. Como assim você chama meu ajuste técnico de gambiarra? Ele colocou o motorzinho neste pedaço de frande. E depois parafusou na lateral da churrasqueira. Já aqui no cabo do espeto ele fez um furo maior deixando a ponta. No cabo oco e um furinho atravessado. Na outra lateral da churrasqueira ele colocou esse arame moldado. Nesse formato para apoiar a ponta do espeto. Bora bora testar isso logo que eu já tô com fome. Agora é só colocar a picanha no espeto kkkk. Agora para encaixar aqui na churrasqueira é muito fácil é só. Colocar o cabo do espeto no eixo do motorzinho e passar um arame no furinho atravessado. Colocar na tomada e ver a mágica acontecer. E a parte boa é que eu não preciso ficar olhando a carne direto. Pois como o espeto fica girando a carne não pinga e não acende a brasa. E para tirar também é muito fácil é só puxar o aramezinho e pronto. Bora bora deixa de conversa fiada e traz logo essa carne que eu quero é comer. Gente olha que delícia a carne fica muito bem assada. E se você gostou do vídeo não esqueça de curtir porque agora eu vou comer.